E aí pessoal, tudo bem? Rafael aqui pra mais um vídeo E hoje trazer a primeira gameplay de absoluto aqui no canal Em si é um jogo de corrida Estou trazendo... Só fiz só o tutorial pra pegar aqui o sistema do jogo Estou jogando no controle de celular Pra... Fica melhor também, eu testei, eu fiz só a corrida do tutorial Ficou muito bom o controle, funcionou muito bem E espero que goste do vídeo E se você não é inscrito, se inscreva E se já é inscrito, já deixa o like no início do vídeo Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de se inscrever aqui no canal E também não vai se arrepender de deixar o like nesse vídeo Meta de 5 likes, vamos ver se a gente consegue bater a meta nesse vídeo E... Chega de enrolação, vamos logo pra corrida Tem sistema multiplayer, eventos e single player Está trazendo o single player É... Não sei bem como está o sistema do jogo Não fiz nenhuma corrida ainda Tem sistema de drift, rally Contra o relógio Vamos entrar nesse daqui Vamos estar fazendo alguma corrida Sei lá Dá pra correr no Deimburgo, pessoal Olha só isso Olha o nível Tinha latido de fundo Como pode dizer? Pessoal, o cachorro já saiu só pra encorrodar Então é isso que estava fazendo Enchendo sacola Cachorro sato Cachorro sato Vamos ligar o controle de tração, né? Porque ninguém precisa de controle de tração Que em si O Eclipse é um carro de tração de antena Então não faz a menor diferença E vamos nessa Essa é a minha primeira volta Que eu estou fazendo Então... Em si o sistema do jogo é muito... O jogo também é bem bonito Os gráficos dele Tem vários tipos de câmeras Mas uma câmera aqui Eu não entendo ela Acho que era pra ter o interior, mano Câmera cinemática Quase perdeu controle Sai fora da pista Não consegui reduzir a trama E se ele é um Eclipse É um carro de tração dianteira Então se você tentar puxar o freio de mão Não vai resultar em nada Eu acabei de descobrir isso Vou ter aquela setinha Igual do Forza E dizer quando tem que frear Complicado, sabe? O jogo é bem interessante Tipo assim Como se fosse um Forza Motorsport Basicamente Como se fosse um Forza Motorsport O jogo Não é ruim O jogo em si é muito bom Já que a primeira volta terminou Não sei como vai ser Se tem mais alguma volta Mas eu acho que é só uma volta Aí É ruim 33 Foi tão ruim Pra uma primeira volta É, na verdade foi ruim Porque eu saí fora da pista Se for ver pra esse ponto É, tá ruim Tirei um bronze Que foi tão bom Carreira perfeita Interessante Mas é que também Eu também tô pegando o jeito do jogo Normalmente quando eu jogo O jogo Forza Motorsport Normalmente tem o As setinhas Mostra o lugar A gente tem que fregar Onde tá fazendo Um Ah Muita coisa aqui Num evento Não tem um carro Nada pra parar pra eventos Mas não é necessário fazer Um evento Certo Ah Eu gosto Esse carro Não tem medo aqui Né Pegar o BRZ Né Carro que Ah não É um O Ips O Ips O Ips O Ips O Ips Calma Tem que bater O Ips O Ips O Ips Animal Parece um carro Muito bom pra drift Percebo 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 Gente É difícil É sério Tipo Não é fácil Fazer lift No jogo Por isso que era mais simples Os carros Tentos Eles saibam demais Gente Tipo O controle é muito sensível Sério O controle é muito sensível Dá pra diminuir A sensibilidade Dele das curvas Eu vou tentar ali Ah Não dá não Seriamente pessoal Eu pensei que dava Mas É muito complicado Não dá Você puxa um pouquinho Pro lado O carro já tá Rodando já Eu não sei bem Se dá pra correr Tipo assim Correndo contra esses outros carros Quero ver É isso Que Tinha que Eu não vi nada Não vi muito do jogo Vou tentar fazer Uma corrida customizada Pra ver O que dá Se for bom Eu Dei o gravo Pra vocês Se não Eu vou cortar essa porta Então já volto Pessoal Voltei Já tô aqui Arrumar as configurações Aqui agora Mas já consegui entrar na Como pode dizer Na corrida Consegui fazer aquela corrida funcionar São diferenciais Tem esse Tá Veneno Street 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 Não tô Pelo Não tô Nada Tipo Precisa dos pneus Tira toda a pressão Menos pressão Mais contato com a pista Vamos nessa Esse é uma corrida de duas voltas Contra oponentes Que tá difícil de alcançar Tá Mas agora tô cansando Tá Ai O Minha tia Minha tia Abriu por fora Unisair 33 Contato Outro Abriu por aqui Complicado demais Não tem aquele Sistema de saber Onde tá Na hora De frear Dar uma zebrinha aqui Foi Nossa Foi complicado Mas em si pessoal Quem quiser baixar Tô comendo muito esse jogo Que ele Ele gosta de estilo de corrida O jogo é muito bom Bem realista Como de espécie O Forza Motorsport A celular É muito Bem divertido até Não vou negar isso Se eu tiver negando Até é mentira Uhul Comer uma graminha Mas Comer grama Não faz mal Acho que comer grama Claramente faz mal Mas Por favor Eu quero Espero que ninguém teste Isso Pra me dar a resposta Mas alguém já fez Daí Coloca nos comentários Se alguém já comou grama Não sei porquê Mas tá bom Vamos pra segunda volta Ah Sou muito rápido Acho que ia acontecer Um acidente lá atrás Uhul O que fala da pista Mas pessoal Dá pra ver Tipo detalhe A fumaça Levantando Só voltando A danificação Do carro Bater O carro Escargar Não falei Que diminui a pressão Dos pneus Melhor A aderência Com o carro Porque Quanto menos pressão Mais contato O pneu tem no chão Sabendo que também Com mais contato No chão Com menos pressão Mais gasto o pneu Vai ter É uma coisa bem óbvio Até Por que Por isso que nunca é bom Andar com o pneu murcho Porque vai gastar mais Mas a sua aderência É bem maior Mas com mais pressão Desgasta menos Mas o pneu perde A aderência Então É pensativo É uma coisa de pensar Chegar a pensar Se vai aprender a pressão E gastar mais Ou não Espero que você já Curtiu a música de fundo Que eu coloquei Pelo menos ela Tá tocando Desde o início do vídeo Então Não sei lá Vou falar isso agora Vou falar isso agora Vou entrar no pit stop Ah não Não deu Ih Vitória Primeiro lugar Olha os carros Estão acolando Estão acolando Com Munição S2000 Uma O carro tem que terminar Terminar aqui Olha Um fovão Um tempo ruim Um tempo bem ruim Vamos sair aqui Vou mostrar pra vocês Os carros que tem aqui no jogo E todas as marcas São licenciadas Tipo Todas as marcas Que estão no jogo São licenciadas Os carros São licenciados Tem nenhum carro Não tem nenhum tipo Carro errado Que não é licenciado Como assim Marcas licenciadas São marcas Verdadeiras Tipo Como pode Com esse aqui São poucas marcas Também Mas o conjunto Também está bem No início Até Tem Mitsubishi O carro que eu tenho Agora Que é um Mitsubishi Eclipse Eclipse Não É certo Eclipse Tem todos os carros Da Até o Evolution Evolution X Tem aerofoil Tem o motor Um pouco mais forte Com o outro modelo Mas O mais Todos vão gostar Quer ver Duvido Que não gostar Desse carro Não preciso nem falar Não preciso nem dizer Qual o nome do carro Que o turma já vai saber Espera só carregar aqui Aí agradeço O Nissan O Nissan 360Z Não Não sei Mas eu não queria mostrar Para vocês É Esse daqui O Nissan Skyline R34 Do Brian O'Connor Um motor Um motor Um motor F Um motor Na verdade Um motor de 236 CV Com uns 1560 kg E turbo Um motor turbo Também Nissan R35 4x4 4x4 Bem forte Mas Pode ficar elogiando Os carros Que eu não tenho Dinheiro Para comprar Fizemos assim Não tenho dinheiro Para contar Para comprar Mas o jogo Tem bastante variedade De carros Isso é bem legal E até o GT40 Que corre em Le Mans Vou esperar Se não esteja errado Mas também Cheio de enrolação E vamos para outra corrida Aqui no single player Não Não quero fazer Drive in school Agora não Tô a fim de fazer Autoscop O negócio daqui É para correr Livre O jogo acelera Vamos fazer Uma corrida de tempo Correr aqui Vamos nessa Vamos tentar bater o tempo O meu eclipse Acho bem difícil O carro não tem Nenhuma atualização Se quiser mais vídeos Deixa o like aí Que eu posso fazer mais vídeos Do Fazer mais Mais episódios Desse jogo Pelo street Até para colocar Pelo de rua Né E nessa Essa música é muito Tipo joguinho antigo Né Foi Eu nem bati Eu já tô falando que eu bati Da onde? Nossa A gente não tem no muro agora Isso foi o que aconteceu Nossa Agora eu bati Agora eu bati Não o carro não risco Mas agora eu bati Mas pessoal Espero que goste do jogo Posso fazer até uma carreira Vou tentar aprender melhor do jogo Assim O sistema dele Essas coisas Se gostar Eu posso trazer mais vídeos Então Espero que goste Compartilhe Ai ai carro Ajuda Ai sim Isso é de lado A interação dianteira Ah mas aquele carro de drift Esses tipos de carros São muito fortes demais Aqui no jogo Dependendo do carro Claro No tutorial do jogo Leandro se dirige O Nissan Do Brian Do Brian Ooooooooh Não dá pra saber A hora de frear Tem a parte que mostra ali Fica complicado E como vocês viram O jogo também tem Modo multiplayer Mas tipo assim O modo multiplayer É mais doido Tipo não é Não é coisa Multiplayer Assim É uma corrida Assim Não É os caras Pessoas Zonas Que legal Se fosse a Tivesse corrida Não sei Nossa Se vai O carro não deixa São uma coisa De duas voltas Oi Mas tá difícil Fazer esse carro Se manter na pista Caramba Meclou O G2RT-C4 Tem o interior bonito Mas eu sei porque Daqui tá sem Sem textura interior Vamos Eclipser Como é que você consegue Meu tempo vai ser horrível Quase bate no muro ali Sai de lado Sai de Pra fazer bonito Mas dirigindo as setinhas Aqui no jogo É bem complicado Tipo eu achei um pouco Ruim as setas Do jogo E também aqui Já tá um pouco Complicado aqui Que a sensibilidade É muito alta O carro também Não ajuda Né Vamos encerrar aqui Agora Encerrar reto Aí Melhor volta 1 em 28 Vamos ver Qual foi a melhor volta É bem complicado Não mostrou Tá jogo Você não tá Muito É Não ganho muito não Pessoal Pessoal Vai ficar um tempinho Com Não tendo vídeo De Grand Tank Por causa que eu tô Arrumando um pouquinho De dinheiro Que daí eu vou Como pode dizer Eu já quero Trazer no próximo episódio Um caminhão novo Pra não ficar Tua enrolado Com vocês Beleza Então Fique no aguardo Que no próximo episódio Vai tá saindo um caminhão novo Mas pessoal Eu vou tá Encerrando aqui O vídeo Do jogo Dessa gameplay De hoje Espero que tenham gostado Curto Compartilha mais Se vocês podem assistir Eu agradeço A todos Que esteja aqui E fique com Deus Que é a base de tudo Até mais pessoal Fui Tchau